Ah, então meninas, chegamos daqui no Caribe, onde nós vamos fazer as nossas próximas fotos. Nossa, o que será que aconteceu? Ai, Gabi, o que aconteceu aqui? Que ventadinha forte derrubou esse coqueiro? É seguro? Claro que é, aqui é um paraíso. É maravilhoso. É porque essa areia deve ser muito fofa, por isso que caiu esse coqueiro. Mas não se preocupem, vocês vão fazer fotos ótimas hoje aqui, o dia está lindo. Eu só estou procurando, onde está o Raul, hein? O quê? Ele está vindo ali num barco? Raul? Nossa, não, não é um barco. É um jet ski. Ai, não acredito. Cuidado, Raul. Ô, Gabi. Uuuuh. Ai, minha nossa, cuidado. Gabi, você precisa experimentar isso. É muito bom, muito bom mesmo. Ai, Raul, mais tarde, quem sabe. Mas achei um pouco perigoso, hein? Cuidado, não vai se machucar. Não, não, eu já estou dominando. Isso é muito bom. E aí, as nossas candidatas estão preparadas? A fotógrafa já chegou? Ah, creio que sim. A fotógrafa é excelente e ela é daqui mesmo. Ela já vai vir a caráter. Hoje teremos um dia lindo. Olá, tudo bem? Eu sou a fotógrafa. Vocês estão prontas para as fotos, garotas? Que lindas que vocês são. Amei. Nós vamos fazer fotos lindas hoje. Eu sou excelente fotógrafa daqui da região e vou fazer fotos maravilhosas. Ah, a nossa querida fotógrafa. Bem-vinda. Então, meninas, estão prontas? Sim. Vamos começar. Ah, que ótimo. Pode ir, então. Ah, vamos ficar aqui, Raul. Está preparada? Isso! Maravilhosa! Você foi muito bem. Parabéns. Vamos fazer uma na água? Ai, que ótimo. Ela foi muito bem. Agora vamos para a próxima? Ai, a Violeta fotografou maravilhosamente bem. Vamos, agora é a vez da Melina. Milena. Ai, vocês são ótimas. Poderiam as três ganhar. Então, as nossas três candidatas já tiraram as fotos e vocês podem votar. Qual vocês acham que deve sair? A Violeta, a Dani ou a Milena? No próximo episódio nós saberemos quem saiu. Sim, infelizmente o motos tem que sair. Se você quer que ela saia, ou ela, ou ela, escrevam para a gente nos comentários. Ah, meu Deus. Preciso ver as fotos. Olha que incrível. Ficaram excelentes, né? Bom, espero que vocês votem com inteligência. Ah, com certeza. Os nossos telespectadores são ótimos. Vocês sabem tudo sobre modelos, então nos ajudem a escolher a próxima modelo Playmobil. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau!